E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, o negócio é o seguinte. Vocês lembram que um tempo atrás eu remapeei a MT-09, a minha motoca-chave, e ela chegou a atingir 299 km por hora. O negócio ficou bruto, ficou bruto. E tem muita gente querendo saber o jeito que ficou a moto pra andar na rua. Porque, afinal, no dinamômetro é uma coisa e andando na rua é outra. Então, muita gente tá nessa dúvida. E galera, hoje eu quero esclarecer essas dúvidas pra vocês. Eu vou mostrar aqui o jeito que a MT-09 tá, o jeito que tá sendo andar com ela após o remape. Mano, a moto tá muito louca, muito louca mesmo. Vamos descer ali embaixo, vamos dar uma volta. Antes, eu queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, vamos pegar a motoca ali embaixo, mano. Vamos acelerar esse negócio, porque a MT-zona quer causar. E eu sei que vocês querem ver o jeito que tá a nossa nova moto aí, com remap, com kickshifter e um escapão esportivo. Nossa nova moto que logo, logo vai ser trocada, infelizmente. Devido a promessa que eu fiz a vocês, inscritos do canal, que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, a gente ia trocar de moto. Então, logo, logo a MT tá indo embora, hein? Bom, vamos descer lá embaixo e vamos acelerar. E, bom, muita gente quer saber o que que eu tô achando da MT-2019, depois de ter remapeado, né, mano? E o que que eu digo pra vocês, tá ligado? Não tem que falar muito aqui, mas mostrar mesmo. Dá um rolê aqui pra vocês verem o jeito que ficou, né? De verdade. Aqui eu tô no Moto Stand, tá ligado? Choveu um pouco aqui em Londrina, vocês vêem que o asfalto tá um pouco molhado, mas é nóis. O que vamos? A MT tá no Moto Stand, tá ligado? A moto não só tá remapeada, como que ela tá com a ponteira também dimensionada ali, de inox, que é brutona, tá ligado? A ponteirona bruta, tá ligado? Que foi a moto andar demais, 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 demais. E o negócio tá remapeado, né, mano? A moto atingiu no dinamômetro 299. No dinamômetro 299. E na pista, tá ligado? Ela deve tá atingindo aí, tipo, uns 280, eu acho, por aí. Eu não fiz a prova ainda, tá ligado? Eu não consegui testar pra saber se o negócio pega ou não pega, tá ligado? Mas enfim, vamos dando um rolê aqui, vocês vão ver. Vou mudar aqui pro modo B, tá ligado? Modo B, por quê? Pra moto ficar mais leve, ficar mais de boa. E depois eu vou mudar pro modo A, vocês vão ver a diferença, ó. No modo B, tá ligado? Você acelera, ela não... Parece que não te puxa pra trás, tá ligado? Já no modo A, meu irmão, o bagulho é louco, tá ligado? Tipo assim, te puxa pra trás. Tipo, a moto parece que vai te derrubar, tá ligado? Esse aqui no modo B, né? Estamos no modo B. Já já eu vou passar pro modo A, vocês vão ver. Vocês vão ver na hora que eu passar pro modo A a diferença que dá. Dá muita diferença, mano. Tá no modo B aqui, tá ligado? No modo Stand, a moto já fica mais arisca, tá ligado? Fica bem mais arisca no modo Stand. Mas no modo A, o negócio fica ariscão demais. Vocês tão vendo que no modo B, eu até acelero aqui em primeira. E a moto nem empina, tá ligado? E já no Stand é normal a moto chamar no grau, tá ligado? No Stand é meio que normal a moto meio que chamar no grau, tá ligado? Vamos passar pro modo A. Agora? Passei. Modo A. Passei pro modo A, a moto já virou outra, meu irmão. Agora sim o bicho vai pegar. Agora sim a motoca tá bruta. Olha aí, do jeito que estrala o bagulho, enfim. No modo A o negócio é perigoso, galera. No modo A é perigosíssimo. Perigosíssimo no modo A a moto lá, cara. No modo A tem que ter coragem. Tá ligado? O bagulho puxa. Tomar cuidado de tá passando um povo aqui na rua. E vamos de boa aqui nessa região aqui, né? Acho que eu não devia ter entrado aqui. Acho que eu devia ter ido pra... Eu tô no outro canto, tá ligado? Mas enfim, vamos que vamos. Mas é louco. E a gente vai conseguir passar. Deixa eu virar nessa rua aqui mesmo. Pra não ir testar o modo A. Não dá pra brincar não de modo A aqui, né? O negócio é perigoso, né? Espirar pra trás. Cês viu? Cê puxa no modo A do jeito que sobe a moto. O negócio traciona, mano. No modo A é sério. Pra você arrancar tipo indo pra longe assim. É... A moto parece que vai te jogar pra trás, tá ligado? É bem estranho isso. Cê sei... Tipo, na MT-09, mano. Acontece isso. Tipo, na XJ não é assim. Pelo menos ao meu ver não é, tá ligado? Lógico que se tipo... Tem outras motos que puxa muito também, tá ligado? Mas mano, esse negócio aqui tipo tá muito absurdo, tá ligado? O jeito que tá puxando. Tá puxando de um jeitão tipo assim absurdo. Tá puxando de um jeito que não é muito normal não, tá ligado? O negócio cê puxa e ela tipo já meio que vem empinando. Vem no peito a motoca, né? Ó, ó, ó. Cês viu? Hahahaha. E uma coisa que mudou foi o corte de giro também, né? Quer ver? Ó o corte de giro. É mais rápido, percebeu? Não cortava giro desse jeito a moto. A moto era mais... Agora é... É tipo isso. Cês entenderam o trocadilho aí, mas... A comparação que eu fiz aí sonora também, né? Agora lá no Corolla deu certo, é porque ele vai virar aqui. Vamos tomar cuidado dessa moto que se você virar do jeito que eu saio ali no molhado e acelerar, a traseira sai. A traseira sai e cê dança, meu amigo. Cê cai, tá ligado? Ai, deu ruim. E não pode acontecer isso, né, galerinha? Não pode acontecer. A traseira jamais pode sair, tá ligado? A moto ficou muito louca, mano. É uma piada, velho. A moto ficou bruta. Ficou brutíssima. E o que eu acho mais louco da MT-09, é que ela é uma moto boa pra cidade, tá ligado? É... Pra fazer esses motovlogs a si mesmo, assim, ó. Ou até pra pegar e fazer os corres do dia a dia, ela é uma moto, tipo assim, perfeita, mano. Ela é, tipo, muito de boa nessa parte, sabe? Muito de boa mesmo, 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 mesmo. Ela não é pesadona. Tipo, eu não sei se eu acho que ela gasta muito, tá ligado? Eu acho que ela é econômica, até. Tipo, um lance que eu vi é que ela tem um tanque pequeno, tá ligado? O tanque, se eu não me engano, é, tipo, 12 litros. 12 ou 14, mano. Sei que vai rápido, hein? Mas não sei se a moto me engasta tanto assim, não vem, não. Tá ligado? Deve fazer uns 10. Deixa eu ver quanto você tá marcando aqui no painel. No painel ela vai dar. 8.9? Não, não. É isso mesmo? É 8.9. Vamos ver. Vamos ver. Ai, ai, ai. One range. Uma mão. Do jeito que a gente tá aqui, ela tá fazendo 8.9. Você acelera, fi. O bagulho só vem, mano. Segure quem puder, tá ligado? Segure quem puder, porque a MT que... Viu? Você acelera, ela empina. Ela empina muito fácil. Esse modo A aqui, a moto fica outra, tá ligado? A moto fica outra, completamente diferente no negócio. E bota o terror em, tipo, em muita gente, mano. Essa moto. Pode vir carro aí de sei lá quantos cavalos, tá ligado? Que não... Que não... Que não dá pau, né? Na MT, galera. O bagulho arranca muito. Mas tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. A MT-09 logo, logo tá indo embora. A gente tá chegando a 7 milhões. 7 milhões de inscritos. Famílias loucas da cabeça. Mas um corte, mas um corte, mas um corte. 7 milhões. Você é louco que corte bonito que ficou o da MT, mano? O negócio é bruto. 7 milhões de pessoas. Tamo junto, rapaziada. Nossa Senhora. E bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimbo o dedão no like, hein? Que é muito importante. Eu tô lendo todos os comentários, galera. Então comenta aí o que você acha dos vídeos. Porque é muito importante. Eu realmente vejo a opinião de vocês. Beleza? Lembrando pra quem não tem a blusa ou a camiseta do canal. No meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá. Garante a sua. Que eu tô encerrando pra todo lugar. No Brasil. E tá chegando super rápido. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Vamos continuar. Segura. Segura. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. O bagulho é bruto, filho. Uhul. Agora é sério. Agora é um beijo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui. Tchau, 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 tchau.